Galera, pimenta é tudo de bom, né? Hoje eu vou ensinar pra vocês três molhos diferentes, saborosos e super fáceis de fazer com as coisas que você tem na sua casa. Digo, bora! Pra esse primeiro molho, a gente vai usar malagueta e dedo de moça. A quantidade é pra deixar bem potente, tá? Então a gente vai refogar agora, a gente vai dar uma fritadinha nesse alho. Eu prefiro usar só alho, porque a cebola acaba que azeda o molho mais rápido. Colocando as pimentas inteiras mesmo, tá? Não precisa picar. Filho, dá um sorriso. Folhinha de louro, pra dar uma aromatizada aqui no nosso molho. Eu vou colocar aqui também um gengibre. Pode colocar o pedaço mesmo, inteiro, não tem problema. Extrato de tomate. Deixa dar uma refogadinha. Todo o molho de pimenta vai vinagre, pra conservar, pra dar o sabor, enfim. E como todo brasileiro, uma cachaçinha vai bem, né? Não, mas essa não é pra mim, não. Vai pra receita. E aqui deixa apurar. Gente, cuidado. Essa fumaça aqui, ó. Pimenta nos olhos dos outros é o quê? Olha, o refresco! Arde mesmo. Então toma muito cuidado. Agora, entrar com água. E deixar reduzir mais, ferver. Não é pra esperar evaporar a água, senão esse molho vai ficar muito seco. Vou esperar amornar e bater no liquidificador. E não esquecer de tirar o louro na hora de bater. Pitadinha de sal, fumaça líquida e bora bater. Pra esse próximo molho, eu vou tirar sementes, porque eu quero deixar ele com um sabor mais sutil. Eu vou usar dedo de moça e cambuci. Alho refogado. Vou entrar aqui com as pimentas. Três folhinhas de louro. Pitadinha de sal. Açúcar mascavo, que dá um saborzinho adocicado. E tá ardendo aqui, hein? Eu já vou colocar extrato e vinagre, já. Deixa reduzir um pouquinho. Vou entrar com água. Vou colocar cheiro verde. Reduz mais um pouquinho. E vamos colocar pra bater. Não esqueçam de tirar a folha de louro. Mesmo processo dos três molhos, basicamente é o mesmo. Refogar o alho. Entrar com as pimentas. Pedacinho de gengibre. Extrato de tomate. Pitadinha de sal. Pulo do gato desse molho aqui. Polpa de goiaba. Fica um sabor. Pitadinha de açúcar. Orégano, pra dar um saborzinho. Vinagre. E deixa reduzir. Água. Deixa ferver mais um pouquinho. Reduzir. E bater. E tá pronta a pimenta. O defumado combina com churrasco, com carne. O de goiaba é molho de botecão, com petisco. O tradicional combina com tudo. A salsa, com arroz, feijão. Mas vamos combinar? Os três combinam com tudo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!